Big Brother, ânimos exaltam-se após Jéssica e se desentenderem com Miguel, mais respeito. Os ânimos voltaram a subir no Big Brother na passada terça-feira, dia 15. Jéssica Gomes e Patrícia Silva não gostaram da atitude de Miguel Vicente e criticaram o colega. Diz lá, o que é que pretendes? Queres discutir? Perguntou Miguel Vicente. Jéssica pediu a Miguel para ter mais atenção à forma como fala, Tu viste como é que falaste aqui por estares cansado? Toda a gente aqui está cansada. Ninguém aqui tem culpa pelo que estás a passar. O Miro, para ir à casa de banho, tem de ir de galochas. E tu vê-lo a tratar mal as pessoas. Porém, Miguel mostrou-se sem paciência para a colega, Oh Jéssica, deixa-te estar quieta. Atirou. Jéssica, por sua vez, respondeu, Olha se calhar precisas mesmo de dormir e comer bem. Para estares bem. Se não, não vale a pena não é? Miguel abandonou a discussão, dirigiu-se à rua e chamou criança à Jéssica, Oh pá, o jardim da creche não é aqui, fogo. Patrícia Silva não gostou da atitude e seguiu o colega para a rua. Oh Miguel. Falando em creche estamos mesmo no sítio certo. Podias ter um bocadinho de atenção com quem falas. Da maneira que falas e para quem falas. Pensei que tivesses um bocadinho mais de respeito por quem está sempre do teu lado, rematou. Veja aqui o vídeo da discussão no Big Brother. Parcero. Parcero. Obrigado.